Música Nesta semana a chuva ocorre com frequência no norte do Brasil. Um sistema de baixa pressão atmosférica vai se intensificar nesta terça-feira e espalhar áreas de instabilidade sobre o Brasil. Há risco de chuvas fortes entre Mato Grosso do Sul e o Amapá. Também há condições para pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, entre o Maranhão e o Ceará. Só não chove nas áreas claras do mapa, que vai do sul da Bahia ao Espírito Santo leste de São Paulo. Ok, pessoal! Sacanagem, né? Gente, desculpe, ok? Estamos aqui ao vivo, para todo mundo. Brincadeira, tudo bem com você? Tudo bem com você. Você é a... Lívia. Lívia, você tem uma amiga aqui, né? Por favor, aqui, entrou, vem aqui, pode entrar por aqui. Você é a... Só a Mayra. A Mayra. Olha só o clima-tempo, como tem duas lindas apresentadoras do tempo. Você é formada ou estou se formando? Como é que é a história? Você não ouviu, né? Eu sou formada em jornalismo. Quantos anos você tem? 22. Praticamente um feto em formação. E você está se formando em jornalismo? Eu estou formada em rádio e TV e agora estou cursando jornalismo. Começando bem, começaram bem. Então, vou fazer agora um teste, porque eu, com toda a minha bagagem cultural, que é limitada, não estou brincando, com tudo que eu aprendi na vida, eu tenho dificuldade, às vezes, em alguns estados. Ninguém fala isso, mas a gente... Não é que é dificuldade, a gente sabe, mas a gente confunde. Então, vamos lá. Começando com você, tá? Eu aponto, você fala qual lugar que eu... Peraí. Vamos lá. Ah, aqui. Rio Grande do Norte. Sergipe. Alagoas. Tocantins. Para você. Piauí. Amapá. Santa Catarina. Campo Grande. É Campo Grande. Mas está perto de Campo Grande, que está aqui em Mato Grosso do Sul. Sem brincadeira agora. Mato Grosso do Sul. Que está aqui. Bom, é o seguinte, vocês, eu fico imaginando, porque temos um TP, vocês têm que ler o TP. E, em alguns momentos, vocês têm que, não necessariamente, ler um TP. TP, para quem não sabe, mostrarei, acho que está para mostrar. É esse equipamento aqui, que é o Telepronta. A gente chama TP Telepronta. Mas tem algumas informações que vocês não têm que ler o TP. Isso acontece. Ah, a previsão do dia a dia que a gente põe no site da Climatempo, a gente meio que sabe, né? Então, a gente não escreve um texto. Amanhã vai chover e amanhã vai estar pancadas de chuva. Faz um texto aí agora, assim. Deixa eu ver. Vamos lá. Ó, não tem tempo não. Ela vai fazer o texto por volta dela. O ar quente e úmido vai provocar pancadas de chuva a partir da tarde no estado de São Paulo. Mas, na maior parte do dia, faz sol. Olha! Agora você também. Vem, agora inverte aqui. O que você quer que eu faça? Agora eu quero, assim, tornado. Nossa! Eu quero mais do que tornado. Eu quero, assim, uma tempestade com chuvas, trovoadas em Brasília. O ar quente e úmido favorece a formação de nuvens carregadas nesta terça-feira e a risco de temporais no Distrito Federal. No Distrito Federal. As pancadas de chuva podem vir acompanhadas por raios, trovoadas e queda de granizo. Queda! 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 Queda de granizo! Ah, é? Legal, viu? Legal. Aliás, vocês duas têm uma boa adicção. Muito bacana isso. Obrigada. Parabéns mesmo. Obrigada. Você tem um equipamento aqui que é o? Clicker. Aqui você conhece todos os sistemas meteorológicos. Então, pra frente aqui que eu vou decolar. Ah, olha a chuvinha! Aí são as faixas. Isso. As faixas, olha, aqui vem a temperatura. É a mínima, a menor temperatura do dia. Mas você sabe que você coloca isso quando você... Você sabe qual é a sequência aqui. Sei. Bom, eu queria primeiro dizer, suzente, parabéns a vocês, vocês estão ótimas. Eu acho que o clima tempo, lamentavelmente, deve perder a emoção, não tô brincando. Mas vamos continuar aqui no tempo. Parabéns. Mas eu queria dizer pra vocês, eu quero avisar a diretora. Diretora, eu posso avisar que elas estão perdendo emprego? Eu, tio. Posso? Então, eu vou agora ter que mostrar pra vocês a nova apresentadora que vai fazer o tempo. Valeu. Você pode se despedir da... Quero só ver, hein? Pode se despedir ali do... Mas qual o nome dela? Ah, eu não sei se eu tô autorizado a falar. Otaviana? Otaviana. 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 Então, tchau. Então, só ver. Fica triste não, tá? Um beijo pra vocês. Gente, com vocês, Otaviana. Tchau. Ok, pessoal. Boa noite. Um sistema de baixa pressão vai se intensificar nesta terça-feira e espalhar muitas áreas de instabilidade pelo país. Chove a qualquer hora do dia por toda esta faixa entre o oeste do Paraná e o Amapá. Há risco de temporais em grande parte do Nordeste. Já nas áreas claras do mapa, o sol brilha forte e não chove. É com você, Mesquita. Gostoso! Tchau, tchau.